Mané Rosinha por lá brincando, pipira me beliscou O dedo inchava, ela chorava, ai ai, ai do O que é menina, foi a pipira de Mané me beliscou O que é menina, foi a pipira de Mané me beliscou Já vi menina na carne remossa, pipira do bico venenou Deixou todo mundo em alvoroço, que a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço, que a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço, no viadito lá no Bacabal Ninguém pode ver outro engordando, censura, ai meu Deus Que é um horror e fica o povo comentando Mais um que a pipira beliscou, voz me sinta duvidando Foi um que a pipira beliscou, e fica o povo comentando Mais um que a pipira beliscou, voz me sinta duvidando Mais um que a pipira beliscou O Mané tem um viveiro, tem passarinho de toda qualidade Sabele, canarico, rupião, pipira sabia, tem azulão Rosinha, por lá brincando, pipira me beliscou O dedo inchava, ela chorava, ai ai, ai do O que é menina, foi a pipira de Mané me beliscou O que é menina, foi a pipira de Mané me beliscou Jove menina da canemosa, pipira do bico venenoso Deixou todo mundo em alvoroço, que a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço, que a menina tá inchando Do dedo até o pé do pescoço, no viadito lá no Bacabal Ninguém pode ver outro engordando Censura, meu Deus quer morro e fica o povo comentando Mais um que a pipira beliscou, voz me sinta duvidando Foi um que a pipira beliscou, fica o povo comentando Mais um que a pipira beliscou, voz me sinta duvidando Mais um que a pipira beliscou, fica o povo comentando Mais um que a pipira beliscou, tu também tá engordando Foi um dia que pira a fila escura